Configurando o ambiente do AutoCAD. Através do comando Options, podemos definir a aparência e o comportamento do AutoCAD em determinadas situações. Nesta videoaula, apresentamos somente um apanhado geral, já que todas as opções desta tela estão detalhadas de forma descritiva. Vamos alterar alguns dos principais recursos do AutoCAD. Na guia Display, vamos alterar a cor da tela gráfica. E aumentar as dimensões das linhas do cursor. Na guia Open and Save, vamos ativar o salvamento automático e definir o intervalo entre salvamentos como sendo de 45 minutos. Na guia System, vamos dizer ao AutoCAD para acionar a caixa de diálogo Today, sempre que um novo documento for criado. Na guia User Preference, vamos desativar a opção indicada pelo cursor, para que o AutoCAD passe a interpretar a ação da tecla direita do mouse, como sendo um Enter. Na guia Selection, aumentamos o tamanho da caixa de seleção de objetos e da caixa Grips. Encerramos o comando Options e redefinimos com o cursor o posicionamento dos menus na tela. Através da guia Profiles, vamos criar um novo perfil de usuário. O AutoCAD irá associar as alterações que acabamos de fazer ao perfil deste novo usuário. Para ativar um perfil de usuário existente, selecionamos o respectivo item e clicamos em Set Current. Para ativar um perfil de usuário.